Tietê, logicamente que torcida e imprensa falam muito sobre o jogo contra o Boca na terça-feira, mas antes tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você tem muita experiência em confrontos contra o Corinthians, jogou no São Paulo, no Palmeiras, e sabe que é um jogo importante que pode até valer a liderança do campeonato para o Galo. Sim, primeiro feliz de estar aqui em um momento um pouco diferente, das outras vezes tinha vindo aqui num momento mais tenso nosso. Sobre o jogo de extrema importância, a gente sabe da decisão que nós temos terça-feira, mas a gente está a três pontos de alcançar o líder, que no momento é o Palmeiras, então o foco agora é o brasileiro e depois sim a gente pensar na decisão de terça-feira. Tietê, Tietê, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia, bom dia. Bom dia. Você participou de todos os jogos que pôde no Campeonato Brasileiro, teve aquele contra o São Paulo, questão contratual, você não podia jogar. O Cuca até falou que quer um time fisicamente melhor para esse jogo contra o Boca, e até sinalizou poupar alguns jogadores, mas Tietê está garantido? Tietê é um jogador que não cansa? Vai para todos? Não, é claro que quando o atleta é perguntado, todos vão falar que querem jogar todos os jogos, então comigo não é diferente, né? Eu não sou um cara que vou chegar e vou pedir para ser poupado ou alguma coisa assim, isso daí da minha parte nunca vai existir, então eu deixo essa questão para a comissão, sempre que eu entro dentro do campo eu tento honrar e correr o máximo que eu puder para exercer o meu melhor papel com essa camiseta, então é isso. Se precisar, estamos aí, se não, aí é a escolha do professor. Bom dia, Tietê. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Além do seu aspecto físico, chama também muita atenção, só versatilidade, mas isso acredito que durante toda a sua carreira sempre foi assim. E também falando dessa parte física, alguma posição sul, você chegou até a jogar de lateral esquerdo aqui com o Cuca, desgasta mais você durante a partida, tem alguma função que faça você gastar mais essa parte física sua ou tudo a mesma coisa? Ah, tudo a mesma coisa. A gente é muito bem preparado fisicamente, a gente faz diversos treinos aqui, tem o Cristiano e os outros profissionais juntamente com ele que dispensam comentários, né? Então a gente está muito bem preparado, muda um pouco as funções, né? É relativo isso, às vezes na lateral você fica um pouco mais tenso, porque se você errar está muito próximo do gol e tal, mas a gente procura se adaptar e, como eu disse, dar o melhor para a gente sempre estar saindo com resultado positivo. Oi, Tietê, bom dia. Lima da Rádio Minas. Bom dia. Bom dia. Tietê, você jogou muito tempo no Palmeiras, no São Paulo, e sabe como é que é o Corinthians em São Paulo. O Corinthians não vem bem em décimo lugar, o seu Vitor tenta arrumar um time e tal, e joga importante por coisas para o Galo também, mas o Corinthians dificilmente perde em Itaquera. O São Paulo que você jogou nele, nunca ganhou do Corinthians em Itaquera. Dificilmente alguém ganha do Corinthians lá. Por que é tão difícil bater o timão lá em Itaquera, amigo? Bom, é de anos, né? Eles têm uma linha de quatro muito bem treinada, né? Oferecem poucas chances para os adversários que vão lá. Realmente é uma equipe muito forte dentro de casa, mas a gente tem total condição de conseguir um bom resultado. assim como eles têm uma boa equipe, nós também. Então, a gente vai procurar ver o que o professor vai falar aqui para a gente, o que ele vai passar. Mas é um jogo muito importante também, a gente tem 22 pontos aí no Brasileiro, e uma vitória nos coloca lá em cima. Tietê, bom dia. Romulo Soares, do Portal Esporte News Mundo. Bom dia. Como já foi destacado sobre sua multiversatilidade, diversas funções, o Atlético comunicou, entorce no joelho do Dodô, e aí seu nome já aparece, como explicado, para a posição, né, cara? Particularmente, você prefere que o Alonso fique na lateral e você pelo meio, ou que você seja o lateral esquerdo? Bom, eu prefiro ajudar o Galo sempre, no que precisar. desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu disse que seria assim. Sou um meio campista, mas quando for solicitado e houver a necessidade de atuar em outras posições, eu estou aqui para ajudar meus companheiros de equipe a sempre deixar o Galo no mais alto nível e as melhores colocações. Olá, Tietê, olá a todos. Nelson Rafael, da Rádio Aldorado, de Sete Lagos. Tietê, você já brincou, vem num momento diferente, o Atlético está muito bem, já falaram aí da sua, você ajuda muito o time, várias funções, mesmo assim, parte da torcida continua a criticar o seu futebol, continua a criticar a sua, digamos assim, confiança que o Cuca tem no seu futebol. Duas questões, você acompanha isso e se isso interfere no seu andamento, no seu jogo, e dentro do grupo também tem essa questão? Bom, não entendi muito bem a sua colocação nem a sua pergunta, mas é algo que não me afeta, ninguém é unânime, em lugar nenhum. Nem o Neymar, todo mundo gosta dele na seleção, isso daí é normal, eu só usei um exemplo assim. então eu estou tranquilo, se eu vejo, não, não sou ligado a nada do tipo, não fico na internet procurando saber o que acham ou deixam de achar, eu venho aqui, trabalho todos os dias firme, e isso daí pouco me afeta. O que eu quero é estar entrando dentro de campo com a camisa do Galo, bem, feliz, que é o momento que eu vivo aqui, e ajudar a equipe da maneira que for necessário sempre. Tietê, bom dia, o Lauro da TV Alterosa. Bom dia. Está claro que o Atlético montou o elenco para brigar por todas as competições, mas o brasileiro ainda não chegou em uma fase tão decisiva, ao contrário da Libertadores na próxima terça-feira. Como é entrar em campo no sábado, se você tiver, não for culpado, sem pensar na terça-feira? É possível? Bom, como eu disse, primeiro, a gente tem um elenco de muita qualidade, altíssimo nível, independente de quem entra ou quem saia, vem sendo muito bem mesclado, assim, digamos, o time, na hora que tem que tirar o pé mais de um, por cansaço, ou algo do tipo, vem sendo feito, muito bem pela comissão, e a gente tem que pensar no brasileiro agora, a gente sabe da decisão que a gente tem em terça-feira, mas o jogo é de extrema importância, né, é um jogo fora de casa, contra uma equipe que é muito forte dentro dos seus domínios, então, a gente fazer um bom jogo, né, amanhã, acho que é de extrema importância, para a gente conseguir se manter no alto da tabela, o Tietchan, o Marcos Botelho, novamente, você falou diversas vezes aqui da sua felicidade, um momento diferente, claro que é muito cedo ainda, né, Tietchan, mas já existe alguma conversa para uma extensão de contrato, até mesmo você pegar um contrato definitivo aqui no Atlético? Não, eu nem penso nisso agora, a gente tem jogos muito decisivos, né, pela frente, isso é algo que não cabe a mim também, isso se vir a acontecer, claro que eu vou ficar muito contente, mas é algo que vai depender muito do que eu demonstrar dentro do campo, porque eu posso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, e isso não é conversa para agradar ninguém, porque eu sempre tive o desejo no meu coração de vestir essa camisa mesmo. Ô, Tietchan, foi falado muito das competições, né, encabaladas, paralelas, situações complicadas, o detalhe é o seguinte, nenhum time até agora conseguiu ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão simultaneamente, no mesmo tempo, o Copa chegou a ganhar duas, porque é quase 15 anos, você, em seis meses, ganhar essas competições, tá certo, disputar vai, mas dá para pensar, e é possível ganhar as três competições, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, ou é muito difícil isso? Bom, uma pergunta difícil, né, claro que sonhar, a gente sonha em conquistar tudo que a gente, que a gente entra para disputar, e a gente está aqui com essa camisa tão grande para isso, né, mas, como eu disse, amanhã a gente tem o jogo do Brasileiro, vamos tentar buscar os três pontos, uma boa partida, amanhã fora de casa, e depois temos a Libertadores, na sequência também tem a Copa do Brasil, é difícil, né, falar sobre algo, vamos esperar, ver como as coisas vão se encaminhar, mas o que todo mundo pode esperar da gente aqui do nosso grupo, é que a gente, com certeza, está pensando em coisas grandes, em conquistar o que a gente conseguir, e o sonho, com certeza, a gente dorme pensando em conquistar esses títulos. Tietchan, é o Lauro novamente, o Flamengo conseguiu uma autorização, né, para jogar em Brasília com o público, no jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores, a Federação Mineira... Caiu! Tivemos um probleminha, então, aí com a conexão do Lauro, a gente agradece o Tietchan pela entrevista coletiva de hoje, bom treino a partir de agora, Tietchan, e mais tarde a gente volta com mais informações e daqui a pouquinho pode me chamar também, viu Kika?